E olha, todos os finais de semana, o nosso Doutor Mecânico tira suas dúvidas. E hoje vai tirar de um telespectador que enviou por e-mail o seu questionamento para o especialista Jean Chaves, através do automundo, arroba cidadeverde.com. No quadro Doutor Mecânico de hoje, vamos tirar a dúvida do nosso telespectador João Martins. A dúvida dele é saber mais detalhes sobre o sensor de velocidade. Por que tem hora que funciona e tem hora que não funciona? E quem vai tirar a dúvida do nosso telespectador é ele, Jean Chaves, o nosso Doutor Mecânico. Bom dia! Bom dia! Queria primeiro que você me falasse o que é esse sensor, como funciona. Explique pra gente. Como o próprio nome diz, ele é responsável por transmitir a velocidade do veículo até o painel. Então esse sensor, ele é localizado geralmente na caixa de câmbio. Ele vai pegar a rotação do câmbio e transformar essa rotação em velocidade para o painel. No caso do nosso telespectador, o problema. Por que que está acontecendo esse problema com o nosso telespectador? O sensor de velocidade, ele tem um circuito interno, onde ele vai fazer essa transformação de rotação para a velocidade. Quando ele está com esse funcionamento intermitente, tem hora que ele funciona de forma normal, às vezes ele trava. Você vai sentir também no próprio funcionamento do carro, quando ele está travando. Você sente, principalmente em baixa velocidade, o carro querer cortar, com dificuldade de andar. É tudo decorrente dessa informação errada do sensor. É um defeito interno nesse circuito. Então você tem que fazer a substituição desse sensor. E é preciso fazer uma reprogramação desse sensor? O sensor, ele, a substituição é simples. Chegou a substituir o sensor, ele não tem uma reprogramação para o sensor. O cabo, esse cabo que a gente está mostrando aqui, ele é um cabo do sensor de roda do ABS. Porque em alguns carros que tem ABS, ele não tem o sensor de velocidade. Essa informação de velocidade, ela vai ser pega de cada roda, através da central do ABS, que vai mandar essa informação para a central do painel. É possível instalar no veículo carros que não vêm equipados com esse sensor? Não, esse sensor, ele vem equipado de fábrica e não tem possibilidade de você colocar como um acessório pós-vendas. Aparece algum sinal no painel? Quando esse sensor está com problema, às vezes você vai verificar o acendimento da luz de injeção. E quando o sensor de velocidade, que é um carro equipado com ABS, está com problema, vai acender a luz de ABS, indicando que também tem algum problema no sistema. Obrigada, Jean. Esse foi mais um Doutor Mecânico. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre isso ou qualquer outro assunto, envie um e-mail para a gente. automundo.com Que nosso Doutor Mecânico te responde. Obrigado. 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 Obrigado.